A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL URGAMAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL SERIO DO ANstres O que é que está? Está para caralho comigo? Oh brasileira, ele é de aí para fora. Ah, ele está assim. Oh, para aí. Veste, veste cá. Veste, veste cá. Veste, veste. Veste, veste, veste. Veste, veste, veste. Veste, veste. Veste, veste, veste. Está aqui? Sim. Veste, veste. Que veste, veste. Veste, veste. Ei, brasileira. E dá-lhe-nos para a terra, hein? É, rapaz, olha aí. Isto é até com sal. Lá vim buscar. Ô, João, olha o saco! Meu brasileiro, meu brasileiro, por que dá filma agora? Eita, o cavalo bem aqui, porra. Isso é um calão, um burro. Que ela sentava de boi. Isso é um burro. Eita, diabo! Oi, cavalo! Eita, o cavalo! Eita, o cavalo! Eita, olha... Daí, eu sei! Eu sei! Aleluia! Tô aqui desde as 4 horas da manhã, trago a primeira! Olha aí, meu Deus! Olha as do Facebook aí! Às 4 da.. Às 4 da.. Padro gada! Olha aí, olha aqui! Olha aqui! Olha a minha chegada! Ó, bom, 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 bom. Desir. Obrigado. Obrigado. Abre a boca! Abre! Chega às 6 da tarde, já abre o cavalo e recebe o torre! O chefe é a primeira! O chefe é o primeiro! O chefe é o cavalo! O chefe é o cavalo e recebe o cavalo e recebe o cavalo! O chefe é o cavalo e recebe o cavalo e recebe o cavalo e recebe o cavalo e recebe o cavalo! os outros é que estão trabalhando é o que está a atrapalhar a carne está a virar cá Aleluia 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 Pira para cima Vamos já para aí Cadê? Não está ali seu pai? Estou amigo Estou amigo Vamos pegar uma cavala Vamos pegar uma cavala Vamos pegar uma cavala para dentro Valeu Para daqui Vamos pegar uma cavala Não pode é grita O que é isso? Nós vamos tirar a parte! Vai! Galvinho! Cacete! mais cavalo, menos cavalo virem para cá junto se for a pura virem para cima que eram burro e que eram estupe O que é isso? 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 O que é isso?